O projeto Complexo Eólico Ventos de Santa Eugênia. A Statcraft tem como meta desenvolver um superprojeto eólico, localizado no Nordeste Brasileiro, na cidade de Uibaí e Bipeba, na Bahia, fornecendo 519 megawatt de capacidade instalada, 14 plantas eólicas com geração de 2,3 terawatt-hora de energia por ano. Serão 91 turbinas, provendo a energia suficiente para mais de 1 milhão de residências brasileiras. Investindo um total de 2,5 bilhões de reais, gerando 1.200 empregos durante sua construção. Tecnologia sustentável, gerando energia pura e qualidade de vida para a região do Nordeste do Brasil. A Statcraft e o meio ambiente. Para a construção do Complexo Eólico Ventos de Santa Eugênia, a nossa empresa se mantém forte em suas diretrizes e valores, sempre protegendo o meio ambiente. Todas as licenças e autorizações ambientais foram emitidas e serão devidamente respeitadas. A Statcraft tem uma equipe de gestão ambiental. Entre seus objetivos está Recuperação de áreas degradadas Controle e monitoramento de processos erosivos Gerenciamento de resíduos sólidos Proteção e monitoramento da qualidade das águas Supressão da cobertura vegetal Resgate da flora Recuperação e enriquecimento florístico Entre outros Nossos programas focam no desenvolvimento estrutural da região E na transformação social terão como meta A contratação e capacitação da mão de obra Apoio aos programas públicos de infraestrutura e saneamento Educação ambiental e saúde Sinalização e controle de tráfego Saúde e segurança dos trabalhadores Gerenciamento de risco Apoio às atividades das comunidades locais Entre outros O projeto conta com um centro de informação à comunidade Nele esclarecemos dúvidas Ouvindo sugestões E atendendo às necessidades dos moradores locais Contribuindo com o desenvolvimento sociocultural e econômico Focado no bem-estar da população Contribuir para o mundo mais verde É o compromisso da StatCraft Contribuindo com a natureza E atendendo às necessidades dos moradores